Everybody say hello, say hello, say hello. Everybody say hello, hello teacher. Hello everybody, how are you today? I'm happy today because I see you. E hoje a teacher está aqui, está assim, de estudante. Por que será que a teacher está assim hoje? O que será que a gente vai aprender hoje? Ah, nós vamos aprender os objetos escolares. Ok? A teacher tem aqui vários objetos escolares e eu vou mostrar para vocês e vou falar o nome para vocês aprenderem, tá bom? Ó, ruler. One, red, ruler. Aqui ó, red. One, red, ruler. Repeat. One, red, red, ruler. Isso, very good. One, just one. Aqui eu tenho pan, 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 pans. One, two, two pans. Blue, blue pans. I have two pans. I have two blue pans. Repeat. Pans. Pan, good. Vamos ver. Aqui. Pencil. Pencil. One, pencil. Pencils. One, two, three, four, five. Five colored pencils. Pencils. Red, red, pencil. Green, pencil. Green, pencil. Yellow, pencil. Blue, pencil. Orange, pencil. Okay? I have five pencils. Okay? I have five pencils. One, two, three, four, five. Five colored pencils. Repeat. Pencils. colored pencils. Colored pencils. Good. Crayon. One crayon. One crayon. Blue, blue crayon. One. I have one crayon. I have one blue crayon. Okay? Repeat. Okay? Repeat. Scissors. Okay? Repeat. Scissors. Repeat. Scissors. Good job. Okay? É isso. A teacher quer que vocês treinem, que vocês, sempre que forem fazer tarefinha e forem pegar uma borracha, uma razor, um crayon, um pencil ou colored pencils, que vocês falem os nomes para vocês, ó, se lembrarem, tá bom? Na semana que vem a teacher volta e a gente faz mais atividade legal. Let's sing. Everybody say bye-bye, say bye-bye, say bye-bye, say bye-bye. Everybody say bye-bye, bye-bye teacher. Bye-bye, everybody.